Deolene Bezerra foi surpreendida nesta quarta-feira, 4 de setembro, no que parece ser um dos maiores escândalos recentes, a Operação Integration. Acusada de envolvimento em um esquema colossal de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, a empresária foi conduzida ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, Depatri. Em Afogados, zona oeste de Pernambuco, a Bíblia nos alerta. Aidos que enriquecem com o ganho desonesto. Abacuque 2.9. Estaria ela colhendo as consequências de uma vida longe dos princípios divinos? O que realmente aconteceu por trás dessas portas fechadas? Não perca os detalhes desta investigação explosiva. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal motivado com Deus. No vídeo de hoje, Deolene provoca a ira divina. Assista e tire suas próprias conclusões. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Deolene Bezerra, uma influenciadora amplamente conhecida nas redes sociais, ganhou notoriedade após a trágica morte de seu esposo, o MC Kevin, que faleceu em circunstâncias enigmáticas na sacada de um hotel após uma fuga desesperada de uma traição. Esse evento cataclísmico direcionou todos os holofotes para Deolene, elevando-a a uma posição de destaque que muitas vezes eclipsa a memória do falecido companheiro. Deolene, antes uma figura relativamente desconhecida, tornou-se uma subcelebridade da internet, participando de programas como o reality show A Fazenda e até mesmo lançando sua própria carreira como cantora de funk. É fundamental notar que, durante esse período de ascensão meteórica, Deolene frequentemente professou sua fé e dedicação a Deus. Sua afirmação de religiosidade a levou a formar conexões com figuras como Leonardo Salles e Renálida, e até mesmo recebeu uma profecia de Salles, cuja veracidade permanece em questão, já que jamais se concretizou. Essa jornada de Deolene ilustra não apenas o poder efêmero da fama, mas também a complexa interação entre crenças pessoais e a exposição pública. Ao mesmo tempo em que ela abraça a visibilidade, é crucial refletir sobre a autenticidade das suas convicções e a real influência de suas declarações sobre a fé e a espiritualidade. É um lembrete profundo de que a verdadeira espiritualidade vai além das câmeras e dos holofotes, e que as promessas e declarações feitas em busca de notoriedade devem ser avaliadas com discernimento e cautela. Eu toco na tua mente, eu toco e tiro Cristo de ansiedade. Aleluia! 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 Sane! Aleluia! Ok! Tô assinando! Ele me obrigacia e coloca nas teus mãos! E ora em teu coração sonha, mas tu não vai fazer nada por empolgação, nada para impulso. E tudo isso é o pé de resposta para mim. Então, a hora você fala comigo nos teus técnicos, e se não for para acontecer, me faça acontecer alguma coisa assim. O maior equívoco de Deolane Bezerra reside na maneira como ela constantemente se refere a Deus, tratando-o como um mentor espiritual onipotente que guia sua vida. Ela parece ver cada obstáculo ou desafio como uma tentativa do diabo de derrubá-la, atribuindo tudo à inveja e ao mal. Essa visão reducionista e simplista da espiritualidade não apenas desconsidera a complexidade dos verdadeiros testes de fé, mas também pode obscurecer a verdadeira compreensão das provações e tribulações que todos enfrentamos. Ao adotar essa perspectiva, Deolane perpetua a ideia de que todos os problemas são resultado de forças externas, negligenciando a importância da introspecção e do aprendizado pessoal. Em vez de encarar as dificuldades como oportunidades para crescimento espiritual e pessoal, ela as interpreta exclusivamente como ataques malignos. Esse entendimento limitado da fé pode levar a uma falta de profundidade na relação com o divino e uma visão distorcida das verdadeiras lições que a vida pode ensinar. É, porque quando você crê num Deus vivo, você começa a descartar e o demônio ele vem e o demônio tenta, eu como sempre fui uma pessoa muito firme nos meus propósitos com Deus e ele sempre me mostrou desde muito nova que ele era comigo, o demônio tenta toda hora tocar em mim. E você é uma mulher muito sábia, velho. Eu ouço muito isso. Do tanto que eu te acompanho, falo assim, caramba, ela tem muito... Sabedoria. O demônio tenta toda hora tocar em mim, o demônio tenta toda hora me frustrar, me enganar, me ganhar pra ele ou me tirar de Deus. Só que às vezes quando eu vejo que eu tô tendo uma atitude que eu falo, meu Deus, isso não é eu, por que que eu tô pensando assim? Senhor, hoje o que eu mais peço na minha vida? Eu não peço riqueza, eu não peço joia, eu não peço... Sabedoria. Sabedoria. Pra lidar nesse mundo que a gente vive, porque eu vou te falar. Que bom, amiga, que você tem essa essência. Que você não perca. E eu vou ter eternamente, porque quando você tem um Deus reger na sua vida, Camila, não tem que te tire do eixo. No entanto, todos nós que temos um conhecimento profundo do verdadeiro evangelho, entendemos que Deus não é simplesmente um mentor espiritual, mas o Todo-Poderoso Criador do Universo. Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é imperativo negar a si mesmo, arrepender-se dos pecados e seguir a Jesus Cristo com total devoção, abandonando o velho eu e a vida anterior. Essa visão transcende a ideia de Deus como um mero guia espiritual. Ela o revela como a fonte da vida e da salvação. A verdadeira fé exige uma transformação completa do coração e da mente, uma entrega total ao caminho de Cristo. Em vez de ver os desafios apenas como obstáculos impostos pelo mal, somos chamados a vê-los como oportunidades para o crescimento espiritual e para a reafirmação do compromisso com a fé genuína. A verdadeira jornada de fé envolve não apenas acreditar, mas viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, permitindo que Ele transforme nossas vidas de dentro para fora. se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Porém, podemos levantar a hipótese de que o ego, a fama e o dinheiro de Deolane Bezerra podem ter se tornado mais significativos para ela do que sua própria fé. A advogada influencer Deolane Bezerra é presa em operação da polícia de Pernambuco. A ação mira um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Nesse momento, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento nesse esquema. A operação chama-se Integration, mira um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Aqui, a advogada e influencer Deolane Bezerra, ela aqui é um dos alvos desses mandados de prisão. Mais uma vez aqui, retomando os números, 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. São cerca de 170 agentes nesse momento cumprindo esses mandados em cidades como Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia. Essa suposição sugere que, em meio ao brilho e à influência que sua popularidade proporcionou, a busca pela validação pública e pelo sucesso material pode ter eclipsado seu compromisso espiritual genuíno. Quando a notoriedade e a riqueza assumem um papel central em nossas vidas, há o risco de que os princípios e valores mais profundos sejam comprometidos. A fé, que deveria ser a base de uma vida transformada e dedicada a Deus, pode ser ofuscada pelos atrativos terrenos da fama e do poder. Assim, a verdadeira essência da crença é testada não apenas em momentos de adversidade, mas também nas tentações e distrações oferecidas pelo sucesso. Essa reflexão nos convida a examinar a autenticidade de nossa própria jornada espiritual e a considerar se estamos, de fato, priorizando o relacionamento com Deus acima das distrações e dos desejos mundanos. A verdadeira fé deve ser um guia constante, não subordinada às circunstâncias passageiras que podem nos desviar do caminho da verdadeira devoção. É evidente que Deolane Bezerra nunca viveu de acordo com o que pregou, uma atitude que não é incomum entre celebridades. Por mais surpreendente que isso possa parecer, a Bíblia Sagrada já havia previsto tal comportamento. Em Tito 1,16 lemos, Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esse versículo reflete a realidade de muitos que, apesar de suas declarações de fé, não demonstram em suas ações uma verdadeira devoção a Deus. A discrepância entre o que se prega e o que se pratica revela a superficialidade da fé e a necessidade de uma autêntica transformação interior. É um chamado para que todos nós vivamos com integridade, alinhando nossas ações com nossas crenças e não permitindo que a busca por fama e reconhecimento desvirtue nossos princípios espirituais. Portanto, não é surpreendente que tantos falsos cristãos estejam sendo desmascarados e Deolane Bezerra acabou pagando um alto preço por isso. A lição que podemos extrair dessa história é que não devemos cometer os mesmos erros. É crucial viver de acordo com o que pregamos, mantendo a integridade entre nossas crenças e ações, como está escrito em Lucas 12, 2 e 3. Tudo o que está coberto vai ser descoberto e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia e tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Este versículo nos lembra que a verdade sempre vem à tona e que não há como esconder a verdadeira natureza de nossas ações e intenções. A autenticidade e a sinceridade na nossa fé e vida são essenciais, pois, no final, o que fazemos em segredo será exposto e julgado. Devemos, portanto, buscar viver uma vida que reflita genuinamente os princípios que professamos, evitando a hipocrisia e mantendo nossa fé firme e verdadeira. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças Segundo a Bíblia Os Ensinamentos de Jesus Um e-book que combina a sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o Clube de Membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Que Deus abençoe suas vidas.